Olá galera do Cego Lance da Nova Terra Floriana, estamos aqui com o professor Fernando Agostini Professor, como é que o senhor avalia essa primeira semana de trabalho aí com o jogador do Coriçabá? Está fluindo? Como é que está? Vem expectativa de novos jogadores? Como é que foi a primeira semana aí do professor aqui em Terras Florianenses? Boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham, satisfação falar com vocês, em especial a torcida do Coriçabá Fechamos hoje a primeira semana, uma semana boa de trabalho, junto com a minha comissão, Manuel Gomes, fador físico, Pedro, fador de goleiro A gente sentou e elaborou uma boa semana de trabalho, demos a carga de vida que a gente podia, até para não forçar muito Mas trabalhamos bem, praticamente dois turnos, trabalhamos no dia 31, trabalhando no dia 1º também Então a gente hoje fecha uma semana de trabalho feliz, com a entrega do grupo, com a dedicação do dia a dia de cada um Então a gente espera fazer um grande campeonato, mas desejando também boas vindas aos jogadores que estão chegando Para encorpar, porque é preciso, o grupo é pequeno ainda, então a gente sabe a necessidade de trazer mais alguns jogadores Para reforçar e para a gente poder chegar cada vez mais pronto contra o Oriência aqui na estreia do campeonato Professor, quem está chegando, o senhor pode falar mais especificamente para a gente, é atacante, é zagueiro São peças do senhor, como é que está chegando, quais são as peças que estão vindo para o Coriçabá? Olha, está chegando um zagueiro também, que eu já conheço, indicação também, deve chegar na madrugada Chegou um atacante ontem do Goiás, através do contato do presidente, claro que a gente aprovou a chegada E a gente está negociando também com mais um volante ali para chegar, para dar uma encorpada no grupo Porque a gente sabe da necessidade, os adversários estão investindo também A gente começou uma, duas semanas depois dos outros adversários Mas o trabalho está sendo bom, a semana está sendo boa e a gente sabe que no primeiro jogo nós não vamos estar 100% Mas a gente espera chegar muito próximo do ideal Pois é, próximo fim de semana já começa de verdade mesmo o campeonato Piauiense É um clássico, eu creio que o senhor já está sabendo que o Goiirense é um grande adversário aqui do Coriçabá Já fizeram o final da Série B Então tem um clássico aí, como é que vem o Coriçabá para esse jogo? Creio que a torcida vai apoiar Creio que também vem torcedor de lá também, porque é relativamente próximo É um grande desafio, né professor? Uma estreia com um grande jogo no começo Como é que está vindo a cabeça psicológica do professor e dos jogadores? Não, a gente sabe da rivalidade, o presidente passou para a gente A gente sabe que eles começaram um pouco antes que a gente Mas a gente está estudando adversário também A gente vai tentar dar uma analisada no adversário num jogo que eles vão ter agora amistoso também E como a gente fala, clássico não se joga, se ganha Mas a gente vai respeitar muito a equipe deles Sabe da dificuldade que vai ser o jogo Mas nós vamos trabalhar muito, muito mesmo para poder fazer um grande jogo Diante do nosso torcedor, né? Que o torcedor acredite no trabalho Acredite na equipe, a equipe está se doando, está se entregando dia a dia Junto com a direção, com a comissão E a gente espera dia 14 aqui, diante do nosso torcedor estrear com uma vitória Para começar com o pé direito Sabendo as dificuldades e sim, respeitando muito o adversário Professor, a questão de amistosos O Coriçabá vai fazer, está estudando Como é que está a questão dos amistosos na preparação do Coriçabá até a estreia? Olha, nós temos um amistoso domingo, agora dia 7 O presidente só está definindo o adversário hoje Então está confirmado dia 7 um amistoso, né? Sim, domingo dia 7 teremos o amistoso Agora só está falta definir Vai ser aqui mesmo no Tiberão? Aqui mesmo, provavelmente às 16 horas, né? Pelo que eu falei com o presidente para fazer Só está definindo a questão do adversário Duas, três equipes ficaram a dar uma resposta hoje Até o final da tarde a gente deve definir o adversário E convidar o torcedor também, né? Que vem no amistoso domingo, já venha conhecer os novos atletas A gente vai tentar rodar o máximo possível, né? Colocar praticamente todos para jogar Para a gente conhecer Também tem muitos atletas que eu não conheço Para chegar dia 14 aqui, daí sim, valendo mesmo 100% pronto para fazer uma grande estreia Obrigado pelo seu sucesso, boa tarde Eu que agradeço sempre as ordens Deus abençoe a todos